O Bebê é resistência, o amor, o carinho, o Bebê é o povo negro. É uma honra poder ver uma solenidade acontecer. O Bebê é ao mesmo tempo que vem sentindo de alegria, vem sentindo de tristeza, de relembrar o que o nosso antepassado, o nosso ancestral, sofreu. E da luta que o escravo, após trazer para as ruas, essa maravilha que é o Bebê no mercado. Emanjá, merendo com esse dan. Emanjá, merendo com esse dan. Tá no ar, meu irmão.